Música É isso gente, vamos lá, mais um Fala Terráqueos e hoje trazemos a série As Pequenas Coisas da Vida que traz a história de Clé vivendo seus dilemas, seus traumas com muitas coisas acontecendo em sua vida, exatamente Bom, tudo começa que ela sempre quis ser uma escritora mas ela não conseguiu, depende, tem um casamento meio bagunçado e ela está casada com o Danny, tem a filha adolescente Rey que causa vários problemas, como eu disse, ela sempre quis ser escritora não conseguiu, mas ela resolve ali atender um pedido de um amigo e começa a escrever num blog chamado Sugar e aí o que? Dando conselhos, é um blog de autoajuda é interessante que ao mesmo tempo em que as pessoas pedem ajuda geralmente essa ajuda tem a ver com os problemas de Clé o casamento falido basicamente, o problema com a filha, a profissão deixa eu ver o que mais eu anotei, a profissão, casamento ruim profissão, sentimentos, tudo que de repente as pessoas fazem uma pergunta para ela no blog ela está vivendo e a série mostra ali o que realmente está acontecendo e como em toda a série, ela volta para o passado então vemos as personagens no passado, quando ela é adolescente então aí percebe-se que ela tem vários traumas primeiro a morte da mãe com câncer depois a ausência do pai o irmão Lucas viciado ficou grávida jovem, casou rapidamente então tudo isso é um dilema e ao mesmo tempo nessa fase toda que mostra esse passado ela tem desejos, vontades e quando voltamos para a realidade o que acontece? a vida dela é um verdadeiro caos porque tudo aquilo que ela pretendia não aconteceu parece que a vida ali foi atropelando os desejos da Clé e nada ali foi ser resolvido bom, aí como o blog Sugar está dando certo ela resolve ali entregar o emprego se despedir do emprego e tentar a sua carreira de escritora ao mesmo tempo o pai reaparece voltando ali velhos traumas o irmão fica do lado do pai mas ela consegue ao mesmo tempo se aproximar da filha e entender tudo o que aconteceu quando a mãe morreu e aí ao mesmo tempo se perdoar e perdoar a mãe ou seja, é uma série bem emotiva é um drama com umas pitadas de humor e aí nós podemos ver o que? coisas que eu notei aqui que eu não esqueci os atores se entregam aos sentimentos e às vezes esses sentimentos, essas emoções vão ao limite a direção é bem realística tem que mostrar ali a realidade das cenas da personagem, do que está acontecendo isso é uma produção de 8 episódios na Star Plus exatamente bom, e aí temos o que? a série mostra pra nós como lidar com a vida com as surpresas ter consciência das nossas escolhas e ao final temos cenas delicadas e leves para a cura dos sentimentos bom, não sei se vai haver uma segunda temporada mas a série vale a pena dar uma assistida porque toca naquilo que nós vivemos ou seja, tudo aquilo que nós idealizamos queremos e de repente a vida vai nos atropelando e várias outras situações acontecem e quando vemos tudo aquilo que queríamos ainda não se realizou mas ela está tentando ali voltar ao sonho de ser escritora e é, ou seja aí ao mesmo tempo até dizer que nada é impossível até o fim da vida é isso aí gente fica conosco deixe seu like se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais do que? fala terráqueos terráqueos e aí e aí O que é isso?